Em Arabá, um bandido tentou simular que carregava uma arma pra assaltar uma mulher que estava na rua. Nesse momento, um desconhecido passou no local e disparou contra o criminoso. Gepson Assunção tem os detalhes dessa história. Vamos ver. Obrigado, querido. Nesse momento, o vagabundo está no hospital. Uma mão no soro. Outra na vela. Uma mão no soro. Outra na vela. Vem cá. Me ajuda aqui. Chama o SAMU. Chama o SAMU. Vem cá. Nesse momento. Corra, meu filho. Corra, meu filho. Cadê? Traga aí. Ajuda. Segura aqui. Você é do SAMU, viu? E você é da funerária. Segura a vela. E é mais preto. Nesse momento, o vagabundo está no hospital. Uma mão na vela. Outra no soro. Uma na vela. Outra no soro. Uma na vela. Outra no soro. Outra na vela. Vai morrendo. Vai. Vai. Você viu ele apelando para o Jesus? Jesus gosta de bandido? Não. Você viu ele pedindo ajuda a Jesus? Por favor, coloca no momento que ele é socorrido pelo bombeiro. Vai. Pelo SAMU. Vai. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Não deu para ouvir direito, não. Por favor. Olha. A dor cura qualquer herege. Qualquer, sabe? O ateu. O ateu, nessa hora, ele sume. Sabe? Ele não acredita em nada. Mas, nessa hora, solta aí. Estou cantando, viu? Ah, Jesus Cristo. E eu cantando para ele. Segura na mão de Deus. Vamos nos preparar. Me ajuda. É nessa hora que ele, ele chorando. Você viu que ele cantou, né? Ele cantou. Sabe? Ele levou um tiro no tórax, outro no braço. Mas, querido, o que é que ele fez? Ele estava metendo assalto. Se fazendo. Aí, passou um cara armado de verdade. Tamo de bala. Aí, ele. Ah, Jesus. Coloca de novo essa parte ali, só para a gente ver. Vai. 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 Aí, eu canto para ele. Segura na mão de Deus. E vai. Segura na mão de Deus. Segura. Segura na mão de Deus. E vai. Vai. Vai, vai, filho. Vai. Vai. Vai e não roubarás. E não roubarás mais. Não pecarás mais. Segura na mão de Deus. Segura. E Deus. E vai. Segura. Segura. Na mão de Deus. Segura. Não sorte não, Deus. Segura. Tá bom. Tá bom? Parou. Ei. Quando você parou, parou. Quando você parou, pode voltar a luz, viu? É. Eu vou ter que ligar agora. Eu vou correr para lá para ligar. Contado. Vamos falar de coisa. Boa. 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 Boa.